Você já jogou Fashion Famous em preto e branco? Não. Porque você tá prestes a ver como que vai ser. E você acha que eu vou conseguir criar um look de uma cor só? Comenta aqui no vídeo e vamos pra partida! Vamos lá, gente. Começou aqui e eu tô com um efeito no meu Roblox que ele deixa em preto e branco. E eu vou tentar fazer aqui um look então da cor vermelha. Meu Deus, gente, isso vai ser muito difícil. Tá, o tema é vamos pra festa. Gente, e agora? O vermelho eu acho que vai ficar mais escuro. Se eu não me engano, essa roupa aqui é vermelha, gente. Se eu tô lembrada, ela é vermelha. Vamos ver se a gente vai ter sorte. E eu só vou colocar a tela normal quando for desfilar. Então, vamos lá, né? Pra ver no que vai dar isso aqui. E tô eu aqui indecisa no cabelo, gente. Eu nunca sei que cabelo botar. Eu vou pegar desses aqui, né? Porque daí... Ah, eu achei bonitinho esse, gente. Vou botar esse. Tá, e agora? Qual que era o vermelho? Será que era esse? Não, esse aqui tem cara... Eu acho que os mais escuros têm cara de ser vermelho. Esse aqui tem cara de ser vermelho. Eu vou na sorte. Tá, beleza. O rosto... O rosto eu acho que tanto faz, né? Porque ninguém dá muita bola pro rosto, não. É verdade. O que mais que eu preciso? Eu preciso de uma bolsa, porque eu vou pra festa. Ai, uma bolsa... Uma bolsa vermelha, gente, agora! Essa aqui vai ser... Não, essa aqui tá com muita cara de preto, gente. Vou até ficar com essa, gente. Resumo. Ah, tá. Consegui pegar outra. Vamos na sorte, porque... Não tem como saber. Oh, o que mais? Eu vou colocar um óculos de festa, gente. Óculos eu tenho certeza que não existe vermelho. Eu vou colocar esse aqui, preto mesmo. Eu não quero nem imaginar que cor que tá. Daí chega lá e tá um azul. Uma cor totalmente diferente. Ah, vamos colocar esse laço aqui, gente. E eu vou ter que chutar de novo qual que é o vermelho. Eu vou... Eu vou em outra cor. Não vou naquele mesmo tom. Eu acho que é esse. Será que eu coloco um salto? Eu vou colocar essa coisa aqui. Oh! Esse aqui tá bem feste... Gente, eu amei! Olha, acho que nem que não seja vermelho, esse look ficou bonito pra uma festa. Então vamos lá desestilar e ver o que que eu fiz aqui. Vamos lá, gente. Primeiro desestilar aqui. Eu já esqueci o nome. Gente, eu não vou deixar aqui no efeito vermelho ainda. No efeito vermelho não. No efeito preto e branco. Porque vai que usaram uma roupinha igual a minha. Daí vai perder a graça. Só vou tirar quando for eu. Tá bom. Cadê a pessoa, gente? Olha lá. Eita! Gente, esse aí vai pra uma festa do rock? Natacha do rock? Quem lembrou da Natacha do rock? Aquelas, né? E agora? Ai, sou eu. Calma, gente. Ai, eu consegui! Eu não acredito! Gente, eu não acredito! Meu Deus, o laço, o cabelo ficou meio vermelho. Gente, eu tô muito chocada. Meu Deus! Eu tô muito chocada. Eu girei que ia sair tudo feio. Eu tô passada, chocada. Tá, vamos voltar aqui. Me emocionei até depois dessa. Olha, a roupa dela tá bem legal pra uma festa. Eu vou dar quatro, vou dar quatro, gente. Achei bem conceito ali a bolsa de batata. Stephanie. Gente, o que é isso? O que é isso? Eu acho que não deu muito certo, não. O corpinho 10 barra 10. Eita, gente, cadê? Desapareceu? Apareceu. Olha, gente, que chiquezinha. Olha, eu achei meio simplesinho, porque ela não colocou o rostinho e tal. Mas pelo vestido vale três estrelas, gente. E o vencedor é... Ai, gente, será que eu ganhei? Por favor, por favor, não. Gente, não ganhamos no pódio, mas ganhamos no desafio. E é sobre isso. Vamos ver que lugar que eu fiquei. Ó, eu fiquei em quarto, gente. Por um ponto, ó. Por um ponto, vai. Vamos lá, gente. Agora o tema é escola de dança. Eu vou fazer da cor azul. Tá, esse aqui... Esse aqui eu não lembro se ele era azul. Gente, eu jogo assim... Eu jogo fashion films há muito tempo. Assim, desde 2016. Então, algumas roupas eu lembro, assim, da cor. Esse aqui eu sei que é amarelo, eu acho. Tá, eu vou colocar um tênis. Aqui não tem tênis? Aqui, bem bonitinho. Como é que essas pessoas vão numa escola de dança? Acho que elas têm que ir de cabelo meio preso, né? Pra não atrapalhar. É. Eu vou ter que ir com esse. Eu acho que é o que vai mais combinar aqui. Beleza. E agora a cor azul? Onde é que ficava o azul, gente? Ai, meu Deus. Até essa aí aqui. Será que é esse, gente? Porque o azul é um tom bem fraquinho, né? Então, ele não vai ficar tão forte. Será que é aqui? Eu vou nesse, gente. E seja o que for pra ser. Azul aqui. Eita, agora é o picô, hein? Olha, esse aqui tem nuvens. Então, se aí tem nuvens, tem lua, ele pode ser azul. Gente, eu vou ficar com esse aqui. E eu vou deixar esse rosto mesmo com arte, porque geralmente a escola de dança, quando vai apresentar, faz uns desenhos, assim, gente. Então, pera. Ah, interessante. Ai, amei esse. É preto? É, mas tem a ver com o tema. Acho que o boné fica uma coisa bem... bem dança, gente. Sabe? Não sei. Meu Deus, o tempo tá acabando. Vai nesse. Vai nesse. Vai ser esse. Eu acho que eu tô bem dançarina mesmo, gente. Vai ficar assim mesmo. Então, vamos lá pro desfile. Meu Deus, que medo. E vamos lá. Primeiro a desfilar é ela, que eu já esqueci o nome. Primeiro a Elisa, não era? Acho que era isso, gente. Olha. Tem uma escola de dança. Eu achei bem chique, assim. Eu acho que ela podia ter trazido mais pro hip hop, alguma coisa assim, gente. Eu não sei explicar. Ai, sou eu. Minha nossa. A roupa. Eu sabia que a roupa era, gente. Eu sabia. Olha, errei no cabelo. Errei no cabelo. Errei no boné. Mas a roupa, eu sabia. Eu tinha certeza que era azul, meio ciano, gente. Ah, vai, vai. Eu consegui. Um item, pelo menos, da minha roupa eu consegui. É, tá bom. Vamos ver a próxima. Olha, gente. A roupa dela, assim, tá de boa. Não é nada, assim, muito fora do tema. Eu acho que a primeira ela tava mais fora do tema. É. Olha, ela fez azul. Eu achei bem... Ah, parece roupa de balé também, né, gente? Meu Deus, o povo surtando ali, deixa eu mandar um coração. Um beijo pra Nath e pra Giovanna. Olha, essa aqui ela tá até com uma guitarra. Nossa, gente, gostei. Vamos lá. A Maya Lee. Gente, amei a roupa dela. Amei. Eu acho que eu entendi agora a pegada do povo que tá de vestido. É uma coisa mais... É escola de dança. Gente, não tem como saber, na verdade, né? Porque é um tema meio livre, né? Porque eu não sei. É, nunca fui numa escola de dança, gente. A Nath Miaster. Acho que era isso. Não li direito. Oh, gente, que bonitinha. Ai, eu gostei. Eu vou dar 4 porque é inscrita. Eu vou dar 4 porque é inscrita e eu sou dessas. Ai, gente, vou mandar um salve aqui pra eles. M, 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 Kat. Meu Deus. Ai, gente, acho que ela entrou agora. Mas vou dar uma estrela aqui pra ajudar. E o vencedor é... Ai, meu Deus. É, não sou eu de novo. Ah, não, gente. Eu vou chorar. Não. Vamos ver em qual que eu fiquei aqui, a posição. Ai, meu Deus. Que medo. Ah, eu fiquei em sexto. É, dessa vez eu fui ruim, gente. Dessa vez eu fui bem ruim. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like fantástico. Me sigam no meu Instagram, arroba da taxa panda oficial. Usam o meu story code panda quando for comprar Robux ou Premium. Um beijo para os inscritos que jogaram aqui comigo. Tchau, tchau. Tchau!